Eu sou a Flávia Guiar, diretora de recrutamento do Fleming College Toronto para o mercado brasileiro. O Graduate Certificate de International Business Management no Fleming College Toronto, ela é uma pós na área de negócios internacionais. É uma pós de um ano de duração. O aluno, depois de formado, vai poder atuar em diversas áreas relacionadas à área de negócios internacionais, comércio exterior, administração como um todo e tudo ao entorno de gestão, gerenciamento. Oferecemos bolsas de estudos de 1.500 dólares por termo. Sendo assim, essa pós tem 3.000 dólares de bolsa de estudos. Os pré-requisitos para você estudar o Graduate Certificate é que o aluno já tenha um bacharel no seu país de origem, que ele atinja o nível de inglês, seja através de um teste proficiência oficial, como IELTS, Cambridge, TOEFL, PTE. Aceitamos o Duolingo também e temos o nosso próprio teste de inglês. Todos os programas do Fleming College Toronto, por ser uma instituição pública, privada, ela dá elegibilidade ao PGWP, que é o Postgraduate Work Permit, que ele vistou aberto de trabalho depois que o aluno se gradua, para permanecer no Canadá trabalhando. Se você é um aluno brasileiro interessado em estudar conosco no Fleming College Toronto, peço que entre em contato com o time de consultores da On Education, nosso representante oficial no Brasil, para que eles possam dar sequência no seu atendimento e proporcionar seu planejamento para o Canadá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho